Oi, gajos e gajos, Miguel Jócar aqui para vocês novamente com mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links, gajos. Bem, tivemos fora aqui algum tempo, mas agora vamos recomeçar a pôr vídeos novamente. E, para quem não sabe, como eu, que acabei de chegar agora, tem uma nova atualização no jogo. Eu sei que está um bocado atrasado aqui o vídeo, mas uma nova atualização que é o Novo Mundo. Tem um pack estrutural novo e um novo pack. Para quem não sabe, quem é novo no jogo, ou recente no jogo, todos os anos, o jogo atualiza e adiciona um novo mundo da série Yu-Gi-Oh! por si só. Pronto, nós já tínhamos a primeira série Yu-Gi-Oh! normal, tínhamos o GX3DS e aí vai dando novas maneiras de... Novos formatos, novas maneiras de jogar o jogo. E agora temos um que é de um filme, que é o Dark Side of Dimensions. Um novo mundo sobre esse filme. Quem não viu, até recomendo a ver, que é um bom filme. E esse filme passa-se depois do que aconteceu na história número 1 com o Yu-Gi-Oh! e com o Kaiba, para quem viu aí o anime. E esse mundo passa-se depois desse filme, então. E nós acabámos de ter esse mundo, gajos. E com esse mundo tem vários personagens novos. E os personagens significam o quê? Gema. Gema, para quem não sabe tão bem, Gema é a maneira de... Como se fosse o dinheiro do jogo, dá para comprar packs, etc. Também dá para comprar com dinheiro verdadeiro. Mas aqui a gente prefere Gema mesmo, porque é grátis. E então, vamos já falar sobre o quê? Sobre as novidades todas, assim, em resumo. Para vocês ficarem com uma ideia e também para eu dar a minha opinião sobre as coisas novas que temos aqui do jogo. Então vamos lá, gajos. Bem, gajos. Pronto, aqui temos o primeiro mundo, que é o Yu-Gi-Oh! normal. Depois temos Yu-Gi-Oh! GX, que é do Jaiden. O 5DS, que é do Yu-Zay. E agora recebemos este mundo novo, que é do filme 3DS. E o personagem que vem de base é o Kaiba. As recompensas do Kaiba, basicamente, tudo bosta. E o farm do Kaiba, também, do novo Kaiba, tudo bosta. As recompensas são diferentes do outro Kaiba. Para quem não viu aí o Kaiba normal ou o Kaiba coisa, eu vou comparar aqui, gajos. Eu acho o Kaiba do 3DS mais, tipo, mais bonitinho, vamos dizer assim, ó. Aqui parece mais menino, aqui parece mais macho alfa, gajos. Então vamos lá aqui ver o novo 3DS. Como é que vocês vão ganhar agora? Tem mais dois personagens no momento que dá para desbloquear. Que será o irmão do Kaiba, o Mokuba. E será o Skud, que eu nem sei que porraia, não me lembro dele. Mas, basicamente, o irmão do Kaiba, vocês conseguirão a fazer, a passar missões aqui, a chegar ao nível 5, ou nível 6 de missões. Vocês desbloquearão o Mokuba, que é o irmão do Kaiba. E depois o Skud, vocês desbloquearão banindo 30 cartas do oponente, seja magias, armadilhas ou monstros. Se não estão em erro. Por isso, tenho o inferno do tempo, esta é uma carta do marcador. Depois, quem tiver com dificuldades em desbloquear o Skud, que me diga aí nos comentários, que nós faremos aí vídeo a tentar desbloquear aí o Skud, dar-vos um deck para desbloquear o Skud, gajos. Agora já está aqui a musiquinha do jogo, pronto. E vocês vão subindo os níveis aqui para desbloquear o Mokuba, fazendo aqui as missões. É só ligar ali. Por exemplo, aqui a missão que eu tenho é usar 5 magias ou armadilhas no mundo do World CDS. E se o fizer, vou desbloquear, ganhar aqui umas gemas e vamos para o próximo nível. Quando vocês sobem de nível, os personagens que vocês têm aqui para vocês farmarem irão de novo. Por isso, eu aconselho só a subir de nível quando vocês já farmarem todos os personagens que estão aqui. Farmar, já sabem, dá gema, faz subir o nível do personagem, gema, dinheiro e é o que vocês precisam, gajos. Depois temos aqui um evento novo também, o Non-Duellist, que é com cartas que depois falaremos, mas não tem nada completo. Mas pronto, já tenho aqui um personagem novo para vocês farmarem, caso vocês não saibam, acho que foi hoje que isso aconteceu. Pronto, só para vocês verem aqui, vou-vos mostrar aqui. Aqui ó, eu já usei agora 5 magias, recebi 40 gemas, completei as missões todas e já tenho ali os personagens todos e já vamos para o nível 3 do mundo. Que tenho que vos dar outras missões aqui e que já tenho agora para farmar tudo completo de novo. Por isso aproveitem bem isso. Agora vamos ao estrutural e ao pack novo. Então, o Ritual Avançado, gajos, esta é uma carta boa para decks de ritual, principalmente que poderão usar monstros normais, gajos. Esta carta pode ser usada para chamar um ritual qualquer e vocês mandarão monstros normais do seu deck para o cemitério que o nível faça o nível de monstro indicado. Ou seja, isto para já pode não ser tão bom, mas no futuro será das melhores cartas para fazer o Ritual Summon. Por isso, muito bom esta carta. É uma carta boa, mas para já não precisam de ter. Para além disso, este pack será pago, só dá para comprar uma vez e depois é pago. Pois outra carta muito boa, que já é no momento boa, será o Keeper do Dragão Mágico. O que é que isto faz? Isto adiciona, quando é chamado normalmente, adiciona basicamente um monstro, uma carta fusão. Vocês já sabem que temos várias no jogo, tipo Red Ice Fusion, Neo Fusion, Miracle Fusion. Neste momento temos várias cartas de fusão fortes que fazem fusão do deck e com o novo pack recebemos outra nova. Por isso, basicamente, os decks com fusão, isto aqui dá um boost muito grande. Por isso, se vocês gostam Altain, deck de Neo Fusion e tudo mais, provavelmente irão precisar de 3 deste menino se for para usar no momento, gajos. Pronto, depois também isto aqui é mais focado no Mago, do Caos e tal, mas não tem grão de suporte. Na minha opinião, não saiu nada de mais. A melhor carta do pack, basicamente, deste estrutural, será aqui o Keeper e será aqui o Ritual Avançado, gajos. Para o futuro, mais para o futuro. Agora vamos aqui ao pack novo, aqui rapidamente. Cartas boas, mas no momento, o que dará para fazer o deck mais forte, provavelmente, será aqui o A-Lister de Invoker. Que é uma ultra rara, vocês provavelmente precisarão um mínimo de 2, gajos. E em que deck é que dá para isto usar, gajos? Dá para usar em muitos decks, principalmente em Spellbook, porque isto aqui é um Mago Trevas. Em Spellbook é muito bom. E duas destas, e isto aqui adiciona isto aqui, que vocês só precisarão de uma, que dá para fazer uma fusão usando o A-Lister, ele próprio. E outra carta, que seja aqui para a fusão, que seja em Água, o Monstro Água, ou, deixa eu ver aqui, o Monstro Trevas, ou mesmo o Monstro Terra, será isso. Por isso, basicamente, o A-Lister sozinho conseguirá fazer uma fusão, Fortuana, provavelmente, ou aqui o Monstro, vários Monstros que têm várias opções. Isto aqui dá para pôr em vários decks. Para além disto, aquela carta do estrutural que eu vos mostrei, também adiciona esta fusão. E, mais que isso, o A-Lister, o que tem de bom é que ele adiciona, chama-o normalmente, adiciona a fusão, não é? Depois, quando a fusão e o A-Lister estão fora do campo, não é? Por exemplo, a fusão está no cemitério e o A-Lister está abanido. Ou seja, com a fusão poderão adicionar a fusão ao deck e o A-Lister de volta à mão. Isso é muito forte, porque assim dá para sempre andar a fundir, gajos. Basta ter um A-Lister que dá sempre para andar a fazer a fusão. Depois temos aqui mais arquitipos novos que foram implementados. Mas temos aqui uma carta Necroballet, para quem não tinha, está no pack novo, já fica mais fácil de aceder. Tenho aqui cartas com o beiro, mas ainda faltam algumas coisas, gajos. Por isso tenho aqui algumas coisitas para com o beiro. Temos aqui o Showsorcerer, que é muito bom. Eu gosto muito desta carta, Index Shows, que é banindo um monstro Luz e Trevas. Chamam ele para campo especialmente e depois todos os turnos poderão banir um monstro virado para cima. Esta carta é boa, já foi boa em decks de plantas e tudo mais, e é uma carta boa ainda por cima, gajos. Depois tenho o Standard, Deck Thunder, está incompleto, mas é um deck muito forte no TCG, para quem não sabe, mas ainda está incompleto. Ou seja, tem muitos decks incompletos aqui, gajos, do momento. Depois tenho uma... adiciono uma coisa nova à Karakuri, mas ainda faltam algumas cartas como Instant Fusion para ajudar. Mas é uma boa carta aqui para Karakuri. E também tenho aqui algumas cartas para Criston. Tenho aqui este síncrono aqui, que será bom para Criston, que é máquina nível 7. Depois temos Gravekeeper Spy, que é o coração do deck Gravekeeper, que é muito bom. E temos aqui o Descendente. Estas duas cartas são muito boas, principalmente a Spy, porque a Spy dá para usar em vários decks, gajos. Dá para usar em vários decks. Flipando adiciona, chama outro Gravekeeper com menos de 1500 de ataque. Pois outra coisa que eu gosto muito deste pack é que tem os Gadgets, gajos. Finalmente os Gadgets, é um deck control, ainda está incompleto, falta machinas para adicionar ao deck Gadget. Mas é outro deck que terá potencial para o futuro, gajos. Por isso vocês têm aqui, e têm aqui mais a adição de Karakuri, mas têm aqui dois novos arquetipos ou três adicionados incompletos. Que serão os Thunder, Gravekeeper e os Gadgets. Depois também tenho aqui outro que é os Elementais. Os Elementais também é outro arquetipo que estará mais incompleto, gajos. Mas basicamente esta box terá, para vocês saberem, vários decks incompletos. Por isso quando algum destes decks ficar muito forte no futuro, vocês já sabem que vão ter que gastar em duas boxes. Mas no momento, se vocês quiserem, basicamente, para resumir esta box, o que vocês poderão se focar para quem já tem New Fusion, ou mesmo para Spellbooks, eu vou fazer agora vídeos durante esta semana, será basicamente dois E-Lister e a Fusão. Será das melhores coisinhas que têm aqui, gajos. Será das melhores coisinhas. Espero que gostaram do nosso vídeo aqui, da nossa review. Eu trarei novos decks aqui para o canal desta box. E se quiserem mais alguma coisa, gajos, ou se eu me esqueci de alguma coisa, deixem nos comentários. Já sabem, eu tinha me esquecido de dizer no início, apesar de pôr na mesma. Mas inscrevam-se, gajos. Partilhem o vídeo e digam aos seus amigos que nós estamos de volta, gajos. Agora certinhos, todos os dias, às 2 da tarde de Portugal, vai haver vídeo. Que é esta hora que vocês viram aí no vídeo. Por isso, obrigado por assistirem, não percam o próximo episódio e fomos, gajos.